Olá você internauta, hoje aqui no nosso canal do YouTube você vai conferir uma entrevista com o mais novo empresário do ano, o troféu Jacob Jesus 2023. O empresário Claudio Miro Vieira, da Vieira Móveis, foi escolhido na noite de sexta-feira, dia 8 de dezembro de 2023, aqui na ISC Dado. Então, na sequência você confere a entrevista que a gente gravou com ele, logo após ele ter recebido o anúncio de ter sido escolhido o empresário do ano de Jacob 2023. Vou falar em contas aqui diretamente do doutor Carlos Jacob Jesus, 2023, com o presidente da ASIC, mal duvido. Presidente, primeiramente te parabenizar por esse grande evento que prestigia o empresariado de Concórdia no ano de 2023, que foi tão desafiador, né presidente? É verdadeiro, foi de muitas adversidades, dúvidas, quanto é que seria, mas enfim, estamos aí com um grande evento na Toruá, todo esse trabalho do empresariado local, né, casa cheia, esse ano foi recorde do público, então isso demonstra também que o empresariado gosta do evento, participa, né, e estamos muito felizes para fechar esse ano. E a escolha do Flávio Miro só representa a escolha do empresariado local, porque fazia algumas edições que a gente vem acompanhando e ele vinha participando, ele vinha tentando e não tinha êxito. Esse ano ele foi escolhido. Então, hoje, esse é o momento, eu acho que hoje é o momento dele, né, outros também, quatro empresários também, são todos merecedores, porque, como a gente faz empreender no Brasil, não é fácil, né, mas esse ano é o ano dele, pede pra ele, por certeza, ele é merecedor dessa honraria, né, estamos muito felizes também por ele. E a Ciclo, não apoio só o grande empresário, mas também aquele pequeno empresário, muito empreendedor, né, mas a Ciclo, nós não metimos o tamanho, todos são empresários, todos quem merecem a nossa consideração e a cidade quase aberta, não importa o tamanho, a gente trata tudo igual. Essa é a filosofia da uma associação, ajudar forças a poder militar e o governo de todos. O que a gente pode esperar para 2024? Mais um ano de trabalho, né, muita dedicação, nossa e pobre empresariado, a minha gestão está quase no fim, minha vida é sincera, mas tem bola na nova gestão, que ainda a gente não sabe, né, mas, em setembro, a gente vai operar, continuar trabalhando e vivendo pela classe empresarial. Falando empresarialmente para 2024, quais são os desafios que os empresários, que você acha que vão passar em 2021? Hoje a grande preocupação é as dúvidas que estão surgindo, principalmente a tributária, que estão surgindo, talvez, se preocupando mais de jogar impostos e não treinar a vida do dia a dia do empresário mais fácil. Essa que é a nossa preocupação, quando a gente já está trabalhando para melhorar a artística da nossa região, eu quero ajudar o empresariado local. Essa é uma das nossas mortes, continuar trabalhando enquanto empresário. A CIC apoia não só o empresariado, mas ela participa da nossa sociedade como um todo. A CIC participa aqui em seis conselhos de entidades, onde a opina, apoia, vota, então trabalham pelo rumo, né? A gente sempre está preocupado com investimentos, com também a saúde das pessoas, educação, trabalho. São tudo bandeiras que a gente defende. Moradia, que é um caso grave, a gente batalha para que sejam disponibilizadas. Moradias para quem necessita, que é o nosso trabalhador, né? São várias as bandeiras que a gente está lutando. E a gente, para finalizar, queria que se oferecesse uma mensagem para quem está assistindo. Eu só quero dizer que desejar aproveitar já essa fim de ano, o ótimo Natal, o ótimo 2024, e que estamos aí, a situação, trabalhando em prol do poço, e quem precisar de algum apoio, do que for, assim que está de mais aberto para esse evento. Então tá certo. Presidente, mais uma vez, obrigado, e feliz ano novo e feliz atual. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês aí. Eu amo ser internal também por mim. Hoje, a gente escolheu o mesmo empresário do ano de ano de 2016. Ao meu lado, Cláudio Nunes, né? Primeiramente, Cláudio Nunes, quero te parabenizar. A gente viu toda a questão de vida. Primeiramente, parabéns pela essa importante conquista que você já havia perseguido há alguns anos, né? Com certeza. A gente tinha tido a oportunidade de estar em todas as finais, né? Dos seis, das seis edições do empresário do ano, e pra mim é uma alegria. É uma satisfação muito grande, é fruto de um trabalho, daquilo que a gente vem contando. Eu sempre digo que o que a gente planta, o que a gente semeia, a gente vai colhendo por todos. No ano tão desafiador para os empresários, qual é a mensagem que você deixa para os empresários em 2024? Eu deixo uma mensagem de muito trabalho. A gente sabe das dificuldades, mas é uma coisa que eu tenho dentro de mim que é não se acomodar diante das dificuldades. É fazer das dificuldades degraus para o atendimento. Ao invés de chorar, vamos vender lenços. Então, a gente vai finalizar, te liderar, se muita gente quer falar com você, e te parabenizar, e que muita gente possa construir a sua história como você construiu a sua história de vida, como você falou com a gente que você começou aos 13 anos de idade. Como é que foi chegar até aqui, olhando lá para trás, meu amigo? Então, primeiro, agradecer. Gratidão é uma palavra que faz parte da minha vida. e essa conquista, ela não foi por acaso. Foram anos de preparação, estudo, muito trabalho, que eu sempre digo que o sucesso só acontece antes do trabalho no dicionário. Então, é uma correlação de tudo aquilo que foi feito lá atrás, e hoje é uma alegria muito grande estar aqui recebendo seu prêmio. Obrigado, Maldir, e a gente volta daqui a pouquinho. Abaço. Obrigado.